Olá, olá meus amigos, meus seguidores, bem-vindo à nossa cozinha, à avó Maria. Cá está a fazer o permitido, uma sopinha de batata, uma sopinha de batata a lentejana. Esta sopa faz três maneiras ao meu conhecimento, mas eu os vou fazer como eu gosto e como eu fui criado. Vamos pôr aqui um bocadinho de azeite, o nosso azeite, a lentejana. Agora, vamos pôr cebola. Vamos lá pôr a cebolinha. Cebola. Uma folhinha de ouro. Vamos pôr o nosso coelho. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com o alho pisado, porque é um hábito que a balbarieta. Mas atenção, o alho já tem um bocadinho de sal. É por isso que eu não posso pôr muito sal, senão fica muito saudável. Vamos ver. Vamos pôr aqui a nossa salsazinha, verguinha, que é uma salsa muito boa. Eu gosto de trabalhar com coisinhas frescas, que vocês já conhecem a avó Maria, porque já comecei a ser uns meses e vocês já vão conhecer como a avó Maria gosta de fazer as coisas. A avó Maria faz à minha maneira e à maneira do alentejo. Foi assim que eu aprendi. Muita gente diz, ai, não faça assim. A avó Maria, ai, havia de fazer assim. Não, eu tenho de fazer, eu tenho de fazer como sei. Porque depois já não tem graça, porque assim já não é a avó Maria a fazer as coisas. Ou seja, não tem razão. Aprendam comigo, porque isto, as sopinhas que a avó Maria faz, são muito, muito boas. Simples. Os alentejanos fazem tudo muito simples e é tudo uma delícia. Uma cozinha pobre, mas uma cozinha muito boa. Era assim antigamente. Ora, como vocês veem, eu vou pôr aqui, um bocadinho de colorau. Olha, estão vendo? Um bocadinho de colorau. Vou subir um bocadinho a temperatura do fogão. Este vai descascar estas batatas. São seis ou sete batatas. Olha, nesta altura, nunca se sabe. Estamos todos encerrados em casa. Não se sabe o que há de fazer para o almoço ou para o jantar. Mas a avó Maria dá umas dicas. Faça-me uma sopinha de batata. Olha, descascamos assim as batatas, como vocês veem. Migamos-as todas. E eu até fico hoje, um bocadinho para vocês verem o que eu faço. Estão a ver? Pá está assim. E pronto. Isto é português. E agora, vão se deitarem aqui, neste refogadinho. Estão a ver? É muito simples. Muito boa. Agora fica aqui a refogar um bocadinho. Vamos pôr a tampa. Vamos pôr a tampa. Vamos pôr um bocadinho mais temperatura no fogão. E depois vai-se pôr o bacalhau. Vamos pôr o bacalhau. E aqui está o bacalhau. E eu hoje vou fazer uma surpresa. Com este almocinho que aqui está, vai-se fazer também o segundo prato. Olha, vejam. Vão ver? Fica aqui. E vamos pôr a água. Vamos pôr a água. Vocês sabem que a Ava Maria gosta muito de pôr a água na mesma temperatura que está ali a ferver. E a gente vai hidratar. Olha. Vamos ver? Pronto. E a sopinha? Acho que estou muito a fazer. Nada. Uma sopinha muito, 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 muito boa. Vamos ver a nossa sopinha. Olha aqui. Está feita. Tem caldinho. Isto com caldinho aqui é bom. E agora, para finalizar, vamos pôr aqui. Um bocadinho de vinagre. A Ava Maria é em vinagrada. Cheiram muito bem. Hum, cheirinho. Agora, vamos tirar daqui o bacalhau. Vão ver? Eu vou tirar aqui o bacalhau. Capaz a gente partir para fazer o segundo prato. Como vêem, eu estive a dividir o bacalhau. A tirar as pés ao bacalhau. E a tirar as espinhas. Já está feito. E dividi o bacalhau. Agora vamos pôr este bacalhau para dentro da sopa. Está muito bom. E agora vamos começar o nosso segundo prato. Tirou-se um bocadinho, jogou-se um bocadinho de bacalhau. E eu agora tenho aqui quatro ovos. Botidinhos. Vou pôr um bocadinho de cebola. Vamos ver. Um dentinho de alho. Faz muito bom sabor. O que eu aqui vou fazer? Um bocadinho de salsa. Vamos ver. O que interessa é a gente ter ideias. E um bocadinho de salsa. E agora vamos pôr o bacalhau. Façam assim. Porque é muito bom. E vamos aqui pôr um bocadinho de pão. Pão ralado. Pão duro. Pão ralado. E vão ver que fica muito bom. Era assim que o meu pai fazia. E isto ficou sempre na moda da Casa da Água Maria. Vamos ver. Que a gente com dois bocadinhos de bacalhau. Que faz comida para seis pessoas. O que interessa é a gente saber. E ter ideias. Mas estas ideias. Já são muito antigas. Era isto que a gente levava para o campo. Que a gente quemia. Agora nesta altura. Na asa e cona. Todas molhadas. Mas a hora de almoço. Tínhamos estas coisinhas. Que era o melhor que tínhamos. Tantas vezes. Que esta sopinha foi aqui neste carrinho. Para a Água Maria comer. Toda molhada a hora de almoço. Mas. Chegava-se a hora de almoço. Estavam-me requintadas a comer esta sopinha. E pronto. E vai aqui para dentro deste tacho. E ele vai fritando um bocadinho. E agora vai. Tirar aqui um bocadinho de sopa. Para vocês verem. Como ela está. Eu era para pôr um bocadinho de pão. Mas a batata faz o caldinho muito grosso. E não vale a pena. Já sabem. Esta sopinha. É lentejana. Eu já disse. E é muito simples. Muito simples. E toda a gente vai gostar. E fizemos. Aqui. O nosso segundo prato. De duas postas de bacalhau. Fizemos a sopa. E fizemos o segundo prato. Era assim. Que as pessoas faziam. Faziam das tripas de coração. Para dar de comer aos filhos. E eles tinham que inventar estas coisas. E estas coisas. E eu nunca me vou esquecer. Foi assim que eu fui criada. Acima desta sopa. A gente come-se bocadinho assim. E era esta. A refeição. Antiga. Dos alentranos. Eu vou provar. Está belíssimo. Belíssimo. A saber a vinagre. Como eu gosto. Eu agora. Quero agradecer. Aos meus amigos. E aos meus seguidores. Mesmo do fundo do coração. Que partilharam muito. E eu estou muito feliz. Com todos. Porque esta semana. Chegamos. A nossa meta. De 20 mil seguidores. Obrigado. E eu sei que vou conseguir mais. Mais. Isto é tudo. Não só o meu. É de todos. E para a semana. Vamos fazer uma surpresa. E eu espero que estejam todos comigo. Vocês já me fazem companhia. De tantas, tantas mensagens. E eu quando estou a ler as mensagens. Eu parece que estou a falar com vocês. Beijinhos para todos. Olha. Se querem provar. A sopinha da avó Maria. Venham. 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 Vocês sabem. Chegam para todos.